Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 3 do 8 de 2023. Eu, o vídeo da organização do canal aqui embaixo, sempre bom para entender como é que funciona o canal. Eu começo com um disclaimer. O que eu falo aqui é só minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem com um dia misto para o portfólio, volume mais baixo, o mercado parece confuso com a coisa toda do Copom, que veio a se materializar em algo bem positivo. Os acontecimentos a gente começa com o Banco Central cortando meio ponto percentual na taxa de juros e, mais importante, com a indicação de unanimidade na ideia de continuidade de cortes nessa mesma proporção. Então a gente deve ter pelo menos mais um corte de meio ponto percentual na próxima reunião do Copom, que para a gente mostra justamente o que a gente vem comentando há bastante tempo, a questão de que chegou o momento da inflexão do macro e agora temos o reflexo disso na taxa de juros, que deve cair num ritmo mais agressivo, que é bem positivo. O PMI de serviços da China subindo de 53,9 para 54,1. Isso daí é expansionista, a parte de serviços. Isso daí é divulgado pelo Caicin. O PMI composto da União Europeia, da zona do euro, desculpa. Isso daí inclui indústria e serviços, indo de 49,9 para 48,6, uma continuidade do arrefecimento econômico, dado que abaixo de 50 nós temos contração, certo? Copel parece ter caminho aberto para privatização pelo ITCU. A gente vai observar o andamento, não é ativo que a gente tem no portfólio, mas algo que vai ser acompanhado, especialmente porque pode abrir a porta para outras privatizações com mais facilidade, como por exemplo a Sabesp, de São Paulo. E Guatemi negociando a H&M, a entrada da H&M, a loja aqui lá fora, fast fashion, preço mais baixo, vai num shopping em São Paulo que reforça aquilo que foi comentado quando se comentou da H&M entrar no Brasil. Aqui não deve ser aquele esquema super barato e babá aqui lá fora, você deve entrar aqui no Brasil com outro caráter. Resultados, a gente tem o Banco Pan que vai fazer teleconferência daqui a pouquinho, divulgou hoje de manhã, resultado consistente ali, estável. Eu já comento nos stories e nos shorts. Suzano, Ninja, Get Ninjas, Ambev, CSN, CSN Mineração, PetroRio, Tenda, Taesa, Dexco, Auren e Kepler Weber. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Ambipar, Avia e a Guararapes. Agora o portfólio como um todo, porque depois dessa queda de meio ponto percentual nos juros a gente vai ter um horizonte bem positivo. Dúvida? Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas só sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E bora que tem mercado. É possível que hoje ao invés de fazer igual a Temer, seja feita a análise do Banco Pan. Vamos ver como é que o mercado recebe o resultado do Banco Pan. Então, beijo a todo mundo. Valeu, galera.